Só hoje, só hoje mesmo, no Magazine Luiza você compra Guarda-roupa Casal Demobile com espelho de R$ 1.499 por R$ 899 São R$ 600 de desconto, repetindo Guarda-roupa Casal Demobile com espelho, seis portas e seis gavetas Com amplo espaço interno por apenas R$ 45 mensais No Magazine Luiza Buscar no Magalur, tem no Magalur